A gente foi uma bem rápida, assim, bem animada E tá uma bem lintinha agora Uma nossa, vocês conhecem, tem certeza disso? Quero ver começar com um coral bem bonito, só a gente, assim Bem devagarinho, assim Que eu tenho inveja de sol que toca Que eu tenho inveja, velho que toca Tenho ciúme de ser, pode chamar o tempo Quem pode ter, pode chamar o tempo Esse é um bronze, isso Vamos lá Eu só quero estar no teu pensamento Dentro dos teus sonhos e no teu olhar Tenho que te amar Só no meu silêncio Um só pedacinho de mim Eu daria tudo pra tocar você Tudo pra te amar uma vez Eu me conformei Vivo de imaginação Só não posso mais responder Se eu tenho inveja Só que pode te aquecer Se eu tenho inveja O meu silêncio Não posso mais responder Quem pode ter, pode chamar o tempo Quem pode ter, pode chamar o tempo Quem pode ter, pode chamar o tempo Quem pode ter você, tá assim Eu daria tudo pra tocar você Tudo pra chamar uma vez Pra me confundir Vivo de imaginação só Não posso mais responder Eu me deixo de ver Quem vai dar Você tem que dar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quem pode ser você Eu tenho inveja Do sol que pode te acender Eu tenho inveja Nem o ciúme de quem pode amar você Quem pode ter você Desgraça